E aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago de Barney, você está no Filodoxia para a crítica de Era Uma Vez em Hollywood. Sim, bora! Eu sou Rick Dalton, e esse é o meu stunt double, Cliff Booth. Cliff aqui ajuda a carregar a carga. Parece que é um bom amigo. Eu tento. Você sabe por que eu tenho um pouco mais de mim? Eu sou Sharon Tate. Você pode até não gostar, você pode até odiar, mas você não tem como negar a originalidade e a genialidade de Quentin motherfucking talentino. Transcrição e Legendas por Quentin Antes da gente começar, dois avisos rapidinho. O primeiro é que vocês podem perceber que eu não estou usando o meu microfone de lapela. Tive um probleminha com ele, estou usando outra forma de captação de áudio, mas eu acho que está legal. Certamente que sim. Outra coisa. Quem é Thiago de Barney na fila do pão para julgar e dar uma nota para o filme do Quentin Tarantino? Exatamente. Ninguém. You're goddamn right. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Mas... Como vocês gostam da questão da nota, vou dar uma nota no final. Mas, putz grila, que tarefa inútil, não é verdade? Aliás, o papel da crítica, no meu entendimento, não é dizer se você deve ir ou não ao cinema. É mais ou menos discutir, fazer você pensar o filme junto com a outra pessoa, que no caso sou eu, e ver o que você gostou, o que não gostou, o porquê você gostou ou não do filme. Nunca, jamais, dizer se você deve ou não gastar o seu dinheiro, se você deve ir ou não ao cinema. E você já sabe, eu já vou pedindo logo, deixa o seu like maroto, se inscreve no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Estamos chegando aí aos mil inscritos, muito obrigado. Deixe o comentário aí no final, ativa o sininho para receber as notificações e bora começar. Lembrando que essa crítica contém spoiler. A partir de agora, spoiler de Era Uma Vez em Hollywood, nono filme do Quentin Tarantino em 3, 2, go. Até que enfim! Quentin Tarantino chega ao seu nono filme. Eu não vou dizer aqui que ele está maduro, porque pra mim, sinceramente, ele é aquele cara que já nasceu pronto. Desculpa aí, mas lá em 91, 92, salvo engano, em Cães de Aluguel, o cara já estava pronto. Ele vem num crescente que o mediano ou o ruim do Quentin Tarantino é muito, muito acima da média de qualquer filme que esteja sendo feito. O jeito que ele trabalha a violência, o jeito que ele trabalha o roteiro, de modo não linear, linear, os diálogos que ele escreve, o maravilhoso Paul Fiction que está aqui atrás, no cartaz aqui atrás. Que carreira brilhante, que carreira consistente do Quentin Tarantino. Você vê muito da nostalgia e da vivência do diretor em seus filmes. E aqui, em Era Uma Vez em Hollywood, não é diferente. Muito pelo contrário. Era Uma Vez em Hollywood é aquele filme que brinda, faz uma ode ao cinema, como muitos outros grandes diretores já fizeram na história do cinema. E Quentin Tarantino faz aqui a sua ode, a sua metalinguagem ao cinema em Era Uma Vez em Hollywood. E vou dizer que o resultado é excepcional. Valeu a pena esperar. Talvez um dos filmes mais aguardados de 2019. A genialidade de Tarantino está muito em exercer as três funções, na verdade. Ele começa querendo exercer a função de ator, vê que não dá muito para isso, trabalha em alguns filmes, faz algumas pontas nos seus próprios filmes, mas é legal que você vê que ali tem uma mente literária e também uma mente de ator escrevendo o roteiro. Isso aqui é mais importante do que nunca em Era Uma Vez em Hollywood, porque trata sobretudo do universo do ator, da ascensão, da queda, decadência, do ostracismo. E essa visão e essa vivência, essa empatia que o Tarantino tem com a função de ator não é só apenas uma carta de amor ao cinema enquanto indústria. Isso fica muito claro no personagem do Leonardo DiCaprio, que faz uma estrela aí que teve o seu auge na década de 50 e agora já não está tanto, já trabalha na TV, já está entrando em ostracismo, tem que fazer concessões, ir para a Itália, fazer filme de faroeste, tem a sua ascensão, queda, redenção aqui no filme. Aliás, Leonardo DiCaprio merece, pelo menos, pelo menos merece uma indicação ao Oscar, que trabalho bom. Você tem várias camadas ali do ator, o ator atuando, o ator errando a fala. Quem viu sabe aquela cena lá no saloon, onde o Tarantino, de modo genial, coloca a gente dentro da câmera do episódio que ele está filmando. Então você tem como ver o movimento de câmera voltando ao ângulo inicial. Isso é maravilhoso de se ver. E o personagem do DiCaprio aqui conduz muito bem parte da trama, que para mim é muito conduzida e muito contada no sentido de ação. Quem vive, de fato, a ação no filme é o personagem do Brad Pitt. É o personagem do dublê, do Cliff Burf. Cliff Burf. Inglês, motherfucker, do you speak it? Certamente que... Não. É o personagem do Brad Pitt que conduz a ação da trama. Quem vai conhecer o rancho da família do Charles Manson, e quem vai resolver também, de alguma forma, também no final, é o personagem do Brad Pitt. Os personagens de Brad Pitt e Leonardo DiCaprio trabalham como duas faces da mesma moeda. Isso fica muito bom aqui na narrativa. É impressionante. A equipe que tem trabalhando nesse filme é fantástica. Desde o elenco que foi escolhido a dedo e todos os profissionais em torno. A reconstrução de época, o figurino, o cenário. Essa Los Angeles de época alaranjada, solar, vibrante. Isso traz para o filme um personagem importante, que é o personagem da cidade. O filme tem um ritmo e uma cadência própria. O filme não é arrastado, o filme não é lento. O filme tem uma cadência do dia a dia. O Tarantino aqui não se furta em, sei lá, se o personagem esqueceu a carteira. A câmera vai, volta, ele pega a carteira, entra no carro. Esse tipo de coisa está aqui, tem o tempo que as coisas vão acontecendo. Ele usa muito bem os formatos, como fez em outros filmes. O formato 16x9, o formato 4x3, a colorimetria, o tipo de som. O som aqui em Tarantino é fundamental. Não só a música, que é muito boa, a trilha sonora. Não acho que seja das melhores, mas ela é muito eficiente, muito boa aqui dentro da trama. É um filme de estudo de personagem, um filme sobre a indústria, e um filme que acompanha o dia desses dois personagens. E se os personagens do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio existissem? E se eles fossem vizinhos da Sharon Tate, do Roman Polanski? Então é trabalho com esse e-si. E esse e-si, obviamente, está no título do filme. Era uma vez em Hollywood. On some point of time. Então você já vê o conto, a fábula sendo mostrada. E ele faz aqui muito bem, eu não achei telegrafado, o que ele faz lá em Bastardos Inglórios, que é o revisionismo histórico. É um filme de vendeta, sabe? Assim como Django Liriv, e assim como Bastardos Inglórios, Era uma vez em Hollywood é um filme de vendeta. É um filme de vingança. E é um filme também de revisionismo histórico, a ponto, e com a intenção de colocar as coisas do seu devido lugar. E aí a gente vai com o personagem da Margot Robbie, a Sharon Tate. O público pode estranhar algumas coisas nesse filme, como o ritmo um pouco mais cadenciado, a história linear, diferente de Pulp Fiction, e também, é claro, o não protagonismo da família Manson, o não protagonismo da Sharon Tate. Sharon Tate aqui, ela está colocada num sacrário, ela está colocada num lugar de adoração, ela está numa espécie de relicário. É a Sharon Tate do Tarantino, em um universo meio que um universo paralelo. Ela é muito bem retratada, ela é humana. Em que sentido ela é humana? O diretor bota isso em momentos sutis. Na festa, do jeito que ela se movimenta, do jeito que ela é espontânea e solar, ela ronca, ela tem o pé sujo, ela põe o pé em cima da cadeira do cinema, ela é uma pessoa que você tem vontade de conhecer, gente boa, e que fica feliz em ver o seu retorno dentro do cinema. Aquela cena é uma das cenas mais tocantes em todos os filmes do Tarantino. E sim, aqui a gente tem um Tarantino aí, que vai ser papai, salvo engano, pela primeira vez, um Tarantino que já está ficando mais soft, que está ficando mais fofo. E ele, de propósito, guarda, obviamente, a violência toda pro final do filme. É louvável essa questão de guardar a violência pro final, e é muito sábia, na verdade, não é nem louvável. É a genialidade do Tarantino. Ele sabe que história ele quer contar, e que história ele não quer contar. Ele não quer contar a história do Roman Polansi, que é a história da Sharon Tate, e muito menos a história desse filho da puta, desse desgraçado, desse lixo humano, que foi o Manson. Ele aparece em uma cena, e olhe lá, o foco não é ele, o foco não é a família. Mas, nesse quesito, a gente tem um grande problema no filme pra mim, que é, você precisa sim saber, se você não tem noção da história, se você não sabe, muito, se não grande parte do filme se perde. O impacto é totalmente diluído, se você não tem esse contexto anterior. Pode ser uma situação problemática pra imersão dentro da história. Você não saber dos eventos que envolvem ali a família Manson, e o caso da Sharon Tate. E a homenagem ao cinema, ela é toda pontual. É como se fosse Inception. É Tarantino dirigindo um comercial que eu gostaria de dirigir, um filme, uma cena, uma série. É uma homenagem, uma metalinguagem, que eu tenho certeza que lá no Oscar vai estar muito bem indicada. A gente sabe que a academia gosta desse tipo de filme, que faz ódio à própria indústria. Ainda mais essa homenagem, esse recorte temporal que Tarantino faz ali, que é o auge quase, o fim da era de ouro do cinema. Então é certamente no Oscar e nas premiações, Tarantino vai estar lá bombando com o seu filme. E é merecido. É porque eu mereci, porra! No mais, Era Uma Vez em Hollywood é um filme brilhante, é um filme solar, o filme mais bem-humorado, doce e gentil, doce e gentil de Tarantino. Quem diria que ia falar doce e gentil em um filme de Tarantino? Ah, e sobre a polêmica lá do Bruce Lee, etc, etc, cara, desculpa, eu estou do lado do Tarantino. Todas as entrevistas, eu sou um grande fã do Bruce Lee, da biografia do Bruce Lee, já vi vários filmes, e ele sim tinha um tom que soava pitulante, que soava arrogante. E ali é uma caricatura. Como a Sharon Tate é a Sharon Tate do universo do Tarantino, aquela que não morreu na história, esse Bruce Lee também é o Bruce Lee dentro do universo do Tarantino, então não faz sentido a filha do Bruce Lee brigar e tal. Muito pelo contrário, até tem cenas em que o Bruce Lee aparece treinando a Sharon Tate para as cenas de ação do filme que ela fez, aí você vê um pouquinho de uma outra camada do Bruce Lee. Eu tenho certeza que, infelizmente, isso ficou de fora do corte final, essas cenas a mais do Bruce Lee, que, aliás, está muito bem vivido e talvez seja a cena mais cômica do filme. Você gostou? O que você achou? Você acha que ele retratou de modo arrogante o Bruce Lee? Sei lá. Era Uma Vez em Hollywood não é o melhor filme do Tarantino, mas também não está entre os priores. É um filme maduro, nostálgico, onde ele se diverte para depois nos divertir, onde você tem um trabalho de estudo de ator muito bom e uma química excelente entre o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio e um revisionismo e uma vendeta, uma vingança histórica que eu, sinceramente, adorei. Bom, por isso tudo, a minha nota para Era Uma Vez em Hollywood, nono filme de Tarantino, é nota 9. É um filme excepcional, que lava a alma, que diverte e que tem uma dupla de atores e um estudo de personagem sensacional. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. Se você gosta do canal, recomenda o canal, deixa aí um comentário, ativa as notificações e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Tchau!